Então agora iniciei aqui a gravação e vou para o código no Visual Studio. Beleza pessoal, eu vou pegar e fazer um paralelo sempre com esse arquivo que era em branco que nós tínhamos no início. Quando é criado um projeto dentro do C Sharp, aparece aqui o nome dessa solução, que aqui é exemplo, lembrança, gurobi. Tem aqui a parte de objetos que estão definidos dentro dele. Uma coisa que nós podemos fazer é adicionar e nessa parte de adicionar tem diversos tipos de itens que nós podemos adicionar. Eu vou colocar aqui essa adição de uma classe, que é um dos tipos de item que podem ser adicionados. Eu vou chamar isso daqui como sendo uma classe exemplo. Pegar aqui e adicionar essa classe exemplo. Vocês vão ver que além daquilo que está no formulário, vai aparecer aqui essa classe exemplo. E uma classe que pode pensar como sendo um objeto que tem propriedades e que tem métodos dentro dele. Vou fazer aqui uma coisa bem simples. Eu vou dizer que essa classe, ela tem uma propriedade que eu vou chamar de número 1. Uma outra propriedade que eu vou chamar de número 2. Eu vou deixar aqui primeiro, sem colocar uma palavra, que é a palavra public, que depois eu vou fazer isso aqui com um exemplo com vocês, do que muda quando a gente coloca a palavra public. E aqui eu vou colocar um método que eu vou chamar do seguinte. Eu vou colocar aqui esse public void, vou dar um pouquinho, int somar. E eu vou dar aqui um momento só para explicar para vocês algumas coisas que vão acontecer aqui. E eu vou pôr aqui um return número 1 mais um número 2. Para quem isso tudo aqui está parecendo confuso, não se preocupe, porque daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro todos esses passos. O que nós temos aqui nessa classe? Ela é sempre composta por propriedades e métodos. Propriedades, para nós, vai ter muito significado de variáveis. E métodos são ações que podem ser executadas. E um método, ele pode ter retorno ou não ter retorno. Aqui, no caso, eu criei esse método chamado somar, que ele retorna um valor inteiro, que é a soma do número 1 com o número 2. E aquilo que eu tinha falado para vocês, de uma palavra que acaba sendo importante nesses nossos exemplos, que é colocar aqui o public, eu vou fazer da seguinte forma. Estou deixando aqui que o número 1 está public int número 1, e o número 2 está só como int número 2. E eu vou criar aqui um outro negócio, que eu vou chamar assim de int subtrair, onde esse subtrair vai ter como return número 1 menos número 2. Então, a gente vê o seguinte, que no número 2 não aparece aqui a palavra public antes. E no método subtrair também não aparece aqui a palavra public. Lá nesse formulário, nesse exemplo, da mesma forma que nós podemos declarar um objeto do tipo gurobe, ou um objeto do tipo inteiro, como nós quisermos, é possível declarar um objeto que é dessa classe exemplo. E como que nós fazemos isso daqui? Colocamos lá classe exemplo, eu vou chamar aqui de meu objeto. E dizer o seguinte, que isso daqui é igual a new, classe exemplo. Digamos e declaramos um objeto com o nome meu objeto, dizendo que ele é dessa classe exemplo. Agora, se eu coloco assim, meu objeto, ponto, vão aparecer aqui as propriedades e métodos. Aparece aqui esse número 1. Por que será que apareceu o número 1, mas não apareceu o número 2? Sendo que nós tínhamos aquelas duas propriedades lá na classe, número 1 e número 2. Justamente, opa, fiz uma besteira aqui no computador. É, eu tinha visto alguma coisa assim também, que em cima ele fica público e dentro ele está privado, né? Alguma coisa assim, né, Oberdan? Na verdade, eu mudei de tela bem na hora que ele fez o público e privado, mas eu lembrei do público. Eu achei que poderia ser o resultado. Eu fui colocar aqui para aumentar o meu volume, eu acabei colocando o computador para hibernar. Então, eu dei uma saída da sala e voltei, peguei ali o Oberdan falando no finalzinho da explicação. Então, eu vou voltar aqui a tela. Oh, Oberdan. Não, foi o Caio que estimulou para não ficar aquele silêncio embaraçoso. Ah, está certo, mas é isso aí mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Mas é isso mesmo, né? Não é às vezes porque eu não estou na sala que tem que parar tudo o que está acontecendo. Então, está certinho aí, tem que falar. Só, estão vendo aqui a tela? Aham. Então, está bom. Vamos lá. Então, lá no meu objeto, né? Assim como, se eu entendi certo ali, aquele final da explicação, o Oberdan, o número um aparecia lá como sendo público e o número dois não aparecia como sendo público, né? Então, e é justamente essa a explicação. Se nós pegarmos lá na classe exemplo, o número um está como público, significa que ele consegue ser acessado lá fora desse próprio escopo que está aqui. Nós vemos que o número dois, ele existe aqui, ele não dá nenhum tipo de erro, mas nós não conseguimos acessá-lo lá quando é instanciado um objeto aqui desse tipo. A mesma coisa tem esse método subtrair. Tem que ver que ele não aparece lá, mas o somar aparece, né? Se a gente voltar aqui, lá no meu objeto, ponto, vai ter o somar, mas não tem o subtrair. Se eu pegar agora isso daqui, opa, peguei o programa errado. Se eu pegar aqui e lá na nossa classe exemplo, deixar como público esse número dois e como público esse método subtrair, aí eles passam a existir aqui dentro desse contexto. Então, agora vai lá e meu objeto tem ponto número um e ponto número dois. Vou colocar aqui, por exemplo, número um igual a cinco e meu objeto ponto número dois igual a três. E vou dizer o seguinte, que é para mostrar uma mensagem, por então messagebox.show, que retorna uma mensagem na tela, em que é para dizer assim, meu objeto ponto somar. Isso daqui retorna um inteiro e quando vai escrever a mensagem, tem que ser em formato de texto. Então, esse ponto, tio string, está só convertendo o que é número para formato de texto. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai aparecer aqui na tela como resposta da mensagem? Se o teu computador estiver funcionando direito, tem que aparecer oito. É isso que a gente espera, que esteja funcionando correto, que a sintaxe esteja correta e vale o oito. Então, o objetivo aqui, pessoal, é mais mostrar para vocês que uma classe, ela vai agrupar propriedades e métodos. E isso vai trazer algumas vantagens para nós na hora da implementação. Então, aqui apareceu o oito. Então, a princípio, o computador está correto. Então, aqui deu lá, foi o valor do oito. E o que eu fiz como essência aqui, e daí é isso que eu quero explicar para vocês bem, com calma, é que eu criei uma classe chamada Problema P Medianas. Uma vez que nós temos essa classe Problema P Medianas criado, nós podemos instanciar um objeto dessa classe. E esse objeto eu chamei aqui de meu problema. Nessa classe, nós vamos ter alguns métodos. Então, tem lá um método que faz a leitura da instância, ou seja, ele lê aqueles dados, como nós tínhamos definido aqui na planilha, ele vai ler essas coordenadas aqui de x e y. Tem um outro método aqui que vai calcular a distância entre os itens, uma vez que nós temos as coordenadas de cada um daqueles pontos fazer o cálculo da distância. Tem aqui uma propriedade que é o número de medianas. Tem aqui, isso aqui é só uma parte de linguagem mesmo, que é para utilizar medianas. Tem um método para fazer a criação das cores aleatórias para cada uma daquelas medianas. Tem um método para resolver o modelo exato. Tem um para calcular a distância total. E tem um método para desenhar a nossa solução. Tudo isso está aqui nessa classe problema P Medianas. E o que nós vamos ter ao todo de propriedades aqui? Nós queremos no problema P Medianas fazer um modelo exato do GROB. Para que nós possamos fazer o modelo exato do GROB, nós necessitamos de um ambiente do GROB e um modelo do GROB. Então, declara que essa propriedade ambiente que é do tipo GRB ENV. Essa propriedade modelo que é do tipo GRB Model. Além disso, nós temos como parâmetro para saber lá quantos são os itens e quantos são as medianas. O que eu chamei aqui de item é cada uma dessas linhas que nós temos aqui no Excel. Então, aqui é um primeiro item, segundo item, terceiro item, até lá o vigésimo item. Lembrando que só pela maneira de estrutura dos dados no C Sharp, esse primeiro item lá está como sendo item 0. Esse aqui como item 1, item 2, item 3, de maneira que os 20 itens vão de 0 a 19. Voltando aqui, número de medianas, que é aquilo quanto as medianas nós queremos, qual que é a distância total, e aqui vai aparecer mais um negócio, que nessa classe tem uma propriedade chamada itens, que é um vetor do tipo item. Qual que é essa ideia? Se nós olharmos lá embaixo, tem uma classe chamada item. O que que nós temos nessa classe chamada item? 1x, 1y, e uma identificação de para qual mediana que é alocada. é nós pegarmos isso daqui e termos qual que é para cada uma dessas linhas, qual que é o x, qual que é o y, e pensar como se tivesse um campo a mais que significa para qual mediana foi alocada. Então, por exemplo, o que é esse item 19 aqui, desculpa, o que é o item 1, ele foi alocado para a mediana 19. Então, é como se tivesse aqui que o 1 vai para a mediana 19. Isso aqui seria lá para qual mediana que ele é alocado. E cada um desses itens nós teríamos depois essa identificação. O que é o x e o y, nós vamos conhecer na leitura do programa. Essa identificação de a qual mediana pertence, nós vamos saber depois quando nós estivermos resolvendo o nosso problema. Da mesma forma, tem uma outra classe que é a mediana. E daí aqui eu não quero entrar muito em detalhes com vocês, senão nem vai precisar entrar nesse detalhe aqui do que a mediana, que isso aqui está muito mais associado com a parte da resposta. E eu vou fazer de uma maneira que vocês não precisem realizar operações sobre isso. E além disso, nós temos uma outra propriedade que é a chamada matriz e distâncias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler aquelas coordenadas x e y, vamos precisar calcular a matriz e distâncias, vamos construir o modelo exato, vamos resolver o modelo exato, vamos ler a resposta e vamos desenhar a solução. Essa que é a nossa sequência básica de coisas a serem realizadas. então, se nós já temos a matriz de distâncias preenchidas e nós temos qual que é o número de medianas, se isso aqui já for conhecido, nós temos todos os nossos parâmetros aqui do modelo. Posso até colocar aqui como um parâmetro também adicional, né, importante, que é o P que representa o nosso número de medianas. Então, a gente tem essa propriedade que é o número de medianas e, com aquela matriz de distâncias, nós vamos ter aqui a distância entre todos os pares de pontos e ij. Uma vez que nós temos isso, nós podemos fazer a nossa construção desse modelo matemático daqui. Aí, lembrando um pouco a parte da utilização do Gurobi, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e dizer que ambiente igual a nu GRB ENVI, vou voltar aqui naquela parte do exemplo, só para lembrar algumas coisas com vocês. A gente fazia essa seguinte instrução, GRB ENVI, ambiente igual a nu GRB ENVI e GRB modelo igual a nu GRB model ambiente. O que é importante de ser observado aqui? Isso aqui é mais uma coisa de linguagem, não precisa se preocupar muito em entender por que é dessa forma, mas basta para seguir. Na propriedade, nós simplesmente dizemos que existirá um objeto com esse nome, que é desse tipo daqui. E depois, em algum lugar, nós vamos pegar e inicializar, instanciar esse objeto. Então, aquilo que aparecia lá como uma linha só, acaba ficando dividido aqui em duas linhas. Uma para dizer que a gente vai ter um objeto ambiente, um objeto modelo, e daí aqui que nós estamos instanciando o objeto ambiente e o objeto modelo. Uma vez que nós temos um modelo, nós podemos definir qual que é o model sense dele. Isso aqui é o seguinte, se é um problema de minimizar ou um problema de maximizar. Aqui, nesse caso, do nosso exemplo, nós queremos minimizar esse somatório total de distâncias. Então, lá no model sense, a gente vai colocar grb ponto minimais. E temos as variáveis y e as variáveis x. Variável y é um vetor de variáveis. Se nós analisarmos lá como nós temos na definição, a variável y tem um índice yj. E daí, até lá, está a questão do valor, uma variável binária, que ela é igual a 1 se o ponto j é escolhido como mediana e zero caso contrário. Ou seja, caso o ponto j não seja escolhido como mediana. Então, nós vamos ter isso daqui como sendo um vetor de tamanho número de itens. Ou seja, se nós temos lá 20 itens, nosso número de itens é 20 e vamos ter um vetor y de 20 posições. E pela definição da linguagem, esse vetor é definido da posição zero até a posição 19. Já a variável x é uma variável que tem dois índices e os índices lá i, j, onde x e j relembrando ele é igual a 1 se o ponto i é alocado a mediana j. Como teoricamente qualquer ponto pode ser mediana, esse i aqui ele vai variar vai ter uma possibilidade de i para cada um dos itens e uma possibilidade de j para cada um dos itens de forma que essa variável x ela é uma matriz de tamanho número itens por número itens. então dessa forma daqui nós estamos dizendo que temos variável y que é um vetor de variáveis com um índice e uma matriz x lá com os dois índices i, j. Agora nós vamos precisar adicionar a variável ao modelo isso aqui que eu quero relembrar com vocês é justamente o que essa parte aqui do código faz. Vejam lá estamos dizendo que for int i igual a zero enquanto i for menor do que número de itens i mais mais então naquele nosso exemplo o número de itens é 20 então vai fazer isso daqui para i igual a zero depois para i igual a 1 i igual a 2 até o i igual a 19 e o que que nós vamos ter aqui que para cada um deles vai ser adicionada uma variável e a sintaxe que nós temos aqui nesse método edvar é a seguinte o primeiro parâmetro é o lower bound ou seja o menor valor que essa variável y vai assumir qual que é o menor valor que a variável y pode assumir ela sendo uma variável binária ela assumiu o valor zero ou um então o menor valor que ela pode assumir é zero que é justamente esse zero que aparece aqui segundo parâmetro é o upper bound qual que é o maior valor que a variável pode assumir que é o que está aqui um é o maior valor que ela assume o terceiro parâmetro é qual que é o custo dela na função objetivo se nós olharmos a nossa função objetivo a variável yj aparece aqui nessa função objetivo sim ou não não então se ela não aparece é como se cada um desses y estivesse sendo multiplicado por zero então aqui o custo dessa variável y na função objetivo é zero a gente vai dizer qual que é o tipo dela está aqui como do tipo binária e daí vai colocar lá um índice para ela aqui só para deixar um pouquinho melhor condizente com o que nós temos lá não vai fazer diferença para programação mas eu vou usar sempre aqui o j para colocar para mediana só trocar todos esses isso por j para facilitar um pouquinho a nossa visualização então aqui nós estamos criando todas as nossas variáveis y da mesma forma nós precisamos criar as nossas variáveis x e daí a variável x ela tem dois índices ela tem o índice i e o índice j também é uma variável binária então quando a gente adiciona a variável o lower bound dela é zero o menor valor que ela pode assumir é zero o upper bound é um o maior valor que a variável binária assume é um agora a variável x e j ela tem algum custo aqui na função objetivo como que ela parece tem e agora o que que é esse custo que tem associado a variável x e j é a distância do ponto i para o ponto j e essa distância do ponto i para o ponto j aqui no nosso código ela será dada por essa matriz estará aqui na matriz de distâncias onde na matriz de distâncias na posição i j a gente vai ter qualquer distância entre o ponto i e o ponto j então por isso vai ficar aqui que o custo é matriz distâncias na posição i j depois vamos calcular essa matriz de distância mas pensando que ela já está calculada é dessa forma daqui que a gente representa aí é uma variável binária também a variável x e j então vai colocar aqui no nome dela os dois índices então lá esse x underline i underline j então isso aqui que vai ficar ali escrito quando nós fazemos esses comandos daqui o que nós estamos definindo ao mesmo tempo qual que é o domínio dessas variáveis estamos dizendo que as variáveis y são binárias que as variáveis x são binárias e também estamos já definindo a função objetivo porque está ficando aqui já contemplado qual que é o valor que multiplica cada uma das variáveis lá na função objetivo então quando nós colocamos essa sequência aqui de instruções o que nós estamos fazendo é definindo essa função objetivo 1 e essas restrições aqui 5 e 6 a 5 é dizer que y é binária e a 6 que x é binária então isso daqui que nós estamos fazendo para completar o nosso modelo nós vamos colocar essas restrições aqui do 2 até o 4 então vamos primeiro para essa restrição aqui 2 lembrar lá como que daí isso é feito então esse processo daqui o que nós vamos fazer nós vamos criar uma expressão e essa expressão está fazendo aqui com de depois for int j igual a 0 enquanto j for menor do que número item número de itens que vai acrescentando j e faz com que a expressão adicione um termo que o coeficiente é 1 e a variável é yj o que significa isso daqui eu vou colocar em termos de comentário até é assim a gente começa expre sendo vazio quando coloca essa parte daqui de que expre igual a nu grb lin expre está lá vazia essa expressão depois a gente entra no for e j começou valendo 0 o que que vai acontecer com expre ela vai ter adicionado um termo que o coeficiente é 1 e multiplica isso por yj ou seja como j está valendo 0 isso aqui multiplica y lá na posição 0 depois quando j é igual a 1 aqui no próximo quando j é igual a 1 expre vai adicionar mais um termo então ela vai continuar sendo com o 1 que multiplica lá o y 0 mas agora adiciona mais um termo que o coeficiente é 1 e esse 1 multiplica pelo y na posição 1 e isso daqui esse mecanismo ele vai seguir até o ponto em que j é igual a 19 e daí nesse caso a gente vai ter que o expre ele vai ser igual copiar aqui para ganhar um pouquinho de tempo essa brincadeira isso daqui ele vai continuar toda essa parte de forma a ter aqui y na 18 e y na 19 então ao final desse for nós vamos sair com isso que o expre 1 vai ser 1 vezes y 0 mais 1 vezes y 1 mais 1 vezes y 2 mais 1 vezes y 18 até mais 1 vezes y 19 e a nossa restrição está dizendo o seguinte que esse somatório de y tem que ser igual a p então o fato de fazer aquele for o que nós estamos fazendo é esse somatório daqui e daí aqui nós vamos ter essa representação para adicionar uma restrição em que essa expressão que é lá o somatório do y j ela tem que ser igual ao nosso número de medianas e essa restrição vai receber um nome esse nome como nós estamos fazendo aqui a restrição 2 dei o nome aqui disso de r2 ou seja estamos aqui definindo nossa restrição 2 beleza essa parte daqui tranquilo esse esse passo que nós fizemos para a construção da restrição 2 ajudou ali com o comentário então tranquilo alguma dúvida pessoal fiquem à vontade aí para perguntar aproveita aquilo que eu disse pode ir parando à vontade aí a qualquer momento durante a aula então vamos seguindo pode falar no primeiro momento a própria sintaxe de comandos ela já é donas pra mim é novidade é um desafio e essa questão de entender diferenciar o que era primeiro momento agora que aparece mais claro e toda toda a parte de programação acaba sendo isso sempre a primeira vez que a gente vê fala caramba que negócio maluco que é isso como que eu vou entender parece amontoado de palavras e comandos diferentes conforme vai vendo mais vai ficando mais familiarizado uma coisa que eu recomendo para todo mundo depois é ficar fazendo tendo código fazer a execução dele linha a linha e ver o que que acontece após o preenchimento de cada uma delas tem algumas coisas que a gente acaba não conseguindo visualizar de forma integral e até por isso que eu fiz aqui uma explicação um pouco mais detalhada quando é um objeto lá do Gurobi por exemplo esse expre é lá uma expressão linear do Gurobi se você entrar nela você não vai enxergar dessa forma exatamente como eu fiz aqui tá então é mas depois na hora que coloca que a gente pode pegar e imprimir o modelo aí dá para verificar como que foi o resultado agora toda outra parte que vai envolver do item da distância tudo isso que eu for construindo aqui mostrando para vocês durante a aula isso aqui vocês podem pegar e fazer execução linha a linha e ver ali como que aparece o resultado após cada uma delas e daí isso vai ajudando a ficar mais natural o entendimento a mesma coisa a parte de classes classe pode pensar sempre como se fosse de maneira bem genérica quando a gente analisa a parte de propriedades dela é como se fosse uma gaveta que você vai abrindo e vai tendo pastas porque toda a parte de variável o que ela está armazenando é alguma coisa de informação e essa informação você pode começar a ver como se numa pasta dentro da gaveta e daí você pode ter a gaveta ter pastas ter pasta dentro de pasta pasta dentro de pasta de dentro de pasta e assim as coisas vão acessando e o que vai separar para você ir de uma pasta para subpasta nessa ideia com analogia com um gaveteiro com um fichário é essa separação ali dos pontos então por exemplo vou voltar até aqui naquela parte do exemplo que nós tínhamos aquela classe lá que é chamada de classe exemplo a propriedade número 1 para nós conseguirmos chegar nela vai pegar aqui meu objeto ponto número 1 e essa é a maneira básica ali para entrar depois vocês vão ver que dentro dessa classe aqui classe problema para medianas nós vamos usar uma outra classe que é a classe item que vamos ter esse objeto aqui chamado itens vai ver que daí vai ter um ponto vai aparecer algum texto e mais um ponto para acessar mas isso vai ficando natural assim conforme vai trabalhando mais com os exemplos o que eu peço aí para vocês é não terem o medo de encarar todas as dúvidas que forem tendo eu vou tirando aqui durante as aulas mas tem que pegar e ir praticando essa é a única maneira mesmo de aprender o que envolve a parte de programação é diferente de algumas matérias que lendo a gente consegue aprender lendo vai lá e vai tendo uma compreensão quando chega na parte de programação tem que executar tem que pegar ali colocar a mão na massa e ir fazendo o próximo aqui pessoal que é esse conjunto de restrições três ele já vai ser um pouquinho diferente o que que nós temos de essência inicial olhando aqui que nós observamos de diferença na maneira como é definido o conjunto três e como é definida aqui a restrição dois que de cara vocês olham e falam putz esse negócio aí está diferente de uma para outra a dois trabalha com o vetor e a três trabalha com a matriz então uma das coisas que vai aparecer é que aqui nós estamos trabalhando com um vetor tem só um índice a variável aqui a variável tem dois índices então já tem uma diferença estamos trabalhando com dois índices de variáveis além disso o que mais tem de diferença de uma para a outra aqui na três aparece esse símbolo o que que esse símbolo aqui quer dizer para cada o para todo então significa que essa restrição tem que fazer para cada um dos possíveis valores de índice então aqui no dois não tinha esse para todo ou para algum conjunto de alguma coisa então o dois era uma única restrição esse três é um conjunto de restrições nós vamos ter uma restrição quando i é igual a um uma outra restrição quando i é igual a dois uma outra quando i é igual a três e assim por diante então a gente vai ter uma estrutura aqui dele que é um pouco diferente esse expre.clear é pelo seguinte para limpar o que nós já tínhamos lá anteriormente nessa nesse objeto expressão poderia aqui também declarar um novo objeto que fosse do tipo grb-lin expre mas para não ficar declarando coisas a mais aproveitei aqui o mesmo e esse ponto clear o que ele faz é o seguinte se nosso expre estava dessa forma quando nós aplicamos o expre.clear é deixá-lo assim que expre é igual a vazio então isso que o expre.clear faz e daí como nós temos lá olha a estrutura básica aqui como já vai ajudar algumas coisas vou voltar aqui no conjunto três nós temos que para todo i ok para todo i nós vamos ter que fazer um somatório em j essa aqui é o que está escrito traduzindo essa parte matemática que nós temos para todo i nós temos que fazer um somatório em j e daí uma vez que nós fazemos esse somatório em j nós vamos igualar esse somatório a um e isso constitui uma restrição do problema olhem esse pedaço do código aqui está vendo esse momento em que a restrição é adicionada a restrição é adicionada dentro desse loop do i mas fora do j então essa parte aqui específica representa fazer o somatório sempre que nós temos essa estrutura de colocar um for e daí o exp.l term nós estamos fazendo um somatório esse somatório está sendo feito aqui em j ó j igual a zero enquanto j menor que o número de item j mais mais o 1 porque cada uma daquelas variáveis tem o coeficiente 1 e isso aqui multiplica o x e j então isso daqui é o nosso somatório do x e j e isso daqui tem que ser realizado para cada um dos valores de i então vai fazer quando i igual a zero vai fazer esse somatório em j considerando i igual a zero vai pegar esse somatório igualar a 1 e dizer que isso daqui é uma restrição só que essa restrição esse 3 aqui que nós temos assim como já foi dito ele é um conjunto de restrições e daí por isso no nome aqui eu vou colocar r3 para dizer que é do conjunto 3 de restrições e fazer essa parte aqui com o mais underline mais i ponto to string para dizer que é a restrição i do conjunto 3 de restrições ou seja ela é associada ao ponto i lembrando que o que essa restrição aqui faz é dizer que o ponto i é associado a exatamente uma mediana nós temos uma restrição dessa para o ponto zero uma para o ponto um uma para o ponto dois e assim por diante até o ponto 19 então essa parte daqui pessoal está fazendo justamente aquilo e daí uma vez depois que nós adiciona a restrição vai voltar aqui e para o próximo i e tem que limpar a expressão né porque aqui vai sair lá já com um somatório na expressão e nós vamos limpar então isso daqui é o que está fazendo a adição daquele conjunto de restrições 3 dúvidas aqui nesse pedaço isso aqui é um pouco mais complexo que o anterior né porque nós temos ali dois foros e um conjunto de restrições digam lá podem perguntar pessoal sem medo qualquer dúvida por mais simples que possa aparecer aproveitem aí o momento que a única forma de eu saber agora o que que vocês estão entendendo onde estão as dúvidas eu acho que assim é difícil absorver isso né eu fico eu fico meio imaginando vamos pensar o seguinte a gente está trabalhando com a matriz onde que a gente consegue visualizar facilmente a matriz excel da vida então é como se eu estivesse preenchendo linhas e colunas e para cada célula atribuindo um valor então eu tenho a combinação de linhas e colunas e colocando o peso o valor e que no final a soma de cada linha só pode dar um é exatamente isso é nesse sentido aqui mesmo só que na verdade aqui só fazer esse tratamento de linha ou coluna eu vou colocar aqui um pouquinho diferente tá vou fazer aqui um gabaritinho como se fosse um pouco mais direto tá fazer com cinco pontos que é do um até o cinco tá bom e daí aqui nós temos lá o x11 aqui tem o x12 x13 x14 x15 e assim por diante vou fazer isso com fórmula mas vai aqui já tá x25 e depois até aqui a mesma coisa para o x 3 1 até o 3 5 4 1 até o 4 5 e assim por diante eu vou pegar isso daqui e fazer x 3 1 x 4 1 x 5 tá bom vai ser bom fazer com esse exemplo aqui eu vou dividir a minha tela em duas partes vamos ver se vai dar aqui vamos ver deixar menorzinho agora sim esse vai ser um bom exemplo aí para a gente pegar beleza conseguem ver a tela aqui as duas tanto o visual estúdio como a planilha do excel então tá pensei em uma coisa fiz outra só arrumar rapidinho isso eu já volto a falar só para manter com o mesmo padrão que nós temos lá no C Sharp de começar em zero tá 4 10 x 2 0 x 3 beleza isso aqui vai ficar legal para a gente pensar olha o que nós estamos fazendo aqui primeiro i vale 0 tá então vou fazer aqui lá com o caso de que i é igual a 0 nossa expressão está limpa está limpa não tem nada nela agora a gente vai variar o j de 0 até enquanto j for menor do que número itens lembrando que o nosso número itens ele é igual a 5 né eles vão aqui de 0 até 4 temos 5 itens ao todos então o que nós vamos fazer vamos adicionar primeiro o termo i e j então o j tá lá valendo 0 e tava e começou 0 aqui entramos aqui com o j tá valendo 0 e nossa expressão tá limpa vamos adicionar o termo x e j bom mas como i é 0 e j é 0 estamos adicionando esse termo aqui x 0 então expre tá valendo esse x 0 0 agora vamos para o próximo j o j agora ele não é mais 0 ele é 1 então o expre que valia antes x 0 0 agora é o x 0 0 mais o x 1 0 vai para o próximo j que é o 2 e daí o expre que antes era x 0 0 mais x 1 0 agora é x 0 0 mais x 1 0 mais x 2 0 depois disso o j vai para 3 e o noxo expre é a soma dessas variáveis aqui depois o j vai para 4 e o nosso expre é essa soma daqui x 0 0 mais x 1 0 mais x 2 0 mais x 3 0 mais x 4 0 agora a gente vai fazer o j igual a 5 o que que acontece 5 não é mais menor do que número de itens que é 5 então saiu desse for e vem para adicionar a restrição vai pegar essa soma daqui que é o que está em expre e fazer que isso daqui é igual a 1 e essa restrição é adicionada ao modelo uma vez que fez isso e adicionou essa restrição ao modelo nós vamos vir para o próximo valor de i e agora o i passa a valer 1 limpamos a expressão isso aqui que tinha na expressão agora não tem mais o j vale 0 vamos entrar entramos nesse for aqui com j igual a 0 vamos adicionar o 1 o i igual a 1 e o só desculpa fiz errado aqui o exemplo vou voltar até no i igual a 0 eu trouxe aqui para o Excel para não confundir as linhas com a coluna e fiz a confusão aqui com vocês deixa eu voltar aqui esquece aquela parte que eu tinha feito vamos fazer aqui de novo o que é isso daqui i está igual a 0 limpamos a expressão a expressão está vazia j vale 0 vamos adicionar o termo 0 0 esse termo aqui foi adicionado agora j vai passar a valer j mais 1 ou seja j vale 1 e o nosso expre é isso daqui x 0 0 mais x 0 1 depois o j vale 2 e o nosso expre é o x 0 0 mais x 0 1 mais x 0 2 vamos para o próximo j que é 3 nosso expre agora vale isso daqui o que já valia antes que era o x 0 0 mais x 0 1 mais x 0 2 e agora decrescenta aqui valendo também mais o x 0 3 vamos para o próximo j que é igual a 4 o 4 ainda é menor do que o 5 então essa condição aqui continua satisfeita então vamos adicionar o termo então o expre que valia aqui x 0 0 mais x 0 1 mais x 0 2 mais x 0 3 agora o expre é x 0 mais x 0 1 mais x 0 2 mais x 0 3 mais x 0 4 vamos para o próximo j que é 5 agora essa condição aqui não vale mais 5 não é menor do que 5 então nós saímos aqui desse for e vamos adicionar a restrição qual restrição que vai ser adicionada que é expre que essa soma daqui é igual a 1 feito isso daqui nós vamos para o próximo valor de i porque foi adicionada aqui a restrição vamos lá para o próximo i que é o igual a 1 e daí começa tudo de volta o j em 0 daí vai ter aqui o x 1 0 depois o j vai valer 1 vai ter aqui a expressão como sendo x 1 0 mais x 1 e assim por diante até chegar na expressão valer x 1 0 mais x 1 1 mais x 1 2 mais x 1 3 mais x 1 4 vamos pegar i essa expressão daqui igualar a 1 e adicionar essa restrição então quando i igual a 0 o que nós estamos dizendo é criando o que nós estamos fazendo na verdade é criando a restrição de que aquele ponto 0 será associado a uma única mediana depois quando i igual a 1 que aquele ponto 1 será associado a uma única mediana quando i igual a 2 que aquele ponto 2 será associado a uma única mediana então aquela ideia que o Oberdan falou ali como se fosse da matriz é justamente isso que nós estamos fazendo se isso aqui representa as variáveis dizer que essa soma aqui é igual a 1 que essa soma aqui é igual a 1 que essa soma aqui é igual a 1 só que como nós não temos direto essas operações matriciais nós precisamos fazer dessa maneira daqui de criar essa parte do for que faz a instrução de código para realizar essas somas aqui que seriam da matriz quando a gente pega e de maneira aqui até um pouquinho mais explicada quando tem o i pensando que o i é referente a linha e o j é referente a coluna quando o i está fixo e nós estamos variando j nós estamos somando as colunas de uma mesma linha se fosse o contrário nós tendo o j fixo e variando o i nós estaríamos somando as linhas de uma coluna então dessa forma aqui é estando fixo o i e variando o j estamos somando as colunas da linha não sei se era era isso que você tinha tentado dizer ali ou Bernan? não aí ficou mais claro é como se ao final de cada linha daquela lá o resultado só pudesse dar um eu lembro que até uma pergunta que eu te fiz na sala e que agora me ocorreu de novo e eu lembro da resposta por que que ali na linha 61 você está adicionando um termo e lá como é que ele vai entender que é a soma daqueles termos que tem que dar um se em nenhum momento você definiu uma expressão ou seja mais alguma coisa porque esse número 1 é positivo é como se implicitamente tivesse um sinalzinho de mais do lado dele né? exatamente é porque assim uma expressão ela é um conjunto de termos correto? pode pensar sendo uma expressão um conjunto de termos né? mas tem que ter uma operação entre eles né? isso e agora o que que um termo ele é composto? por um coeficiente e uma variável e a expressão então ela é a soma de termos então a expressão a partir desse conjunto de termos nós fazemos a soma deles e as somas e cada um como cada um dos termos tem o coeficiente e a variável quando nós dizemos que esse coeficiente aqui é 1 nós estamos dizendo ó vai ser mais 1 vezes aquele primeiro aquela primeira variável mais 1 vezes a segunda variável mais 1 vezes a terceira variável então esse 1 daqui é o que está como se você escrevesse um termo e depois colocasse mais 1 antes da próxima variável depois o mais 1 antes da próxima beleza? não tranquilo não não então é por causa disso aqui mesmo que vai colocar se nós colocássemos aqui um menos 3 ele ia fazer menos 3 vezes lá o x 0 menos 3 vezes o x 0 1 e assim por diante então esse coeficiente aqui que vai acabar definindo pessoal os demais aqui tudo beleza alguma questão de dúvida podem falar que eu explico aqui o passo a passo se não vou lá para o nosso próximo conjunto de restrições tranquilo? então tá bom vou seguir aqui lá para o nosso próximo conjunto é essa parte daqui de dizer que cada um dos x e j é menor do que o y j e agora reparem qual que é a diferença que nós temos aqui isso é para todo i e para todo j e não tem qualquer somatório aqui né é simplesmente pegar para cada par de valores de i e j adicionar essa restrição de que x e j é menor igual que y j por isso aqui nesse conjunto 4 ele vai ficar dessa forma daqui nós temos um for para o i um for para o j e direto para adicionar a restrição que x e j menor ou igual que y j por que que nesse caso não vai precisar ter nenhum for fazendo aquela exp.editurm por que que aqui não precisa disso? lembrem lá o que que o exp.editurm e qual que era o objetivo de nós utilizarmos ela está fazendo uma soma isso está fazendo uma comparação na verdade não é? isso porque isso o exp.editurm nessa parte dentro do for era fazer um somatório então isso daqui foi o comando para realizar o somatório aqui nesse caso do nosso conjunto 4 nós temos somatório? não agora para cada i para cada j tem que adicionar uma restrição olha aqui como que está vai ter esse laço do i e o do j e dentro de cada combinação de i e j tem uma restrição a ser adicionada que até foi aquela pergunta que acho que o Nery que fez que vão ser diversas restrições e vão ser mesmo se nós temos 20 itens vai ter aqui 20 valores de i 20 valores de j e a gente vai ter uma restrição para cada combinação deles então serão lá 400 restrições que nós vamos ter para serem tratadas aqui e esse modelo eu coloquei aqui embaixo para otimizar antes de otimizar eu poderia pegar e colocar uma outra parte aqui que é para escrever o modelo colocar aqui esse ponto LP que é a nossa extensão padrão e daí eu posso ter lá modelo ponto write e daí eu vou colocar aqui um caminho assim dois pontos barra teste barra modelo p medianas ponto LP então eu vou pegar aqui pessoal eu vou parar o nosso código antes dele otimizar para mostrar para vocês o que nós vamos ter aqui nesse modelo ponto LP escrito esperar ele rodar aqui inteiro carregar deixar lá com quatro medianas apertei aqui para resolver e lá na minha pasta c dois pontos barra teste este computador c dois pontos barra teste tem aqui modelo p medianas ponto LP eu vou abrir isso daqui no bloco de notas e vai ter aqui esse nosso modelo então o que que esse 141.42 representa vamos ver quem lembra o que que é o significado dele esse 141.42 que multiplica o x01 é a distância é a distância de quem do ponto zero para o ponto um então se o ponto zero é alocado a mediana lá um nós vamos ter que essa distância aqui é uma distância que vai ocorrer então vai multiplicar lá esse 141.42 pelo um se essa variável aqui x01 é zero você vê que o ponto zero não é alocado a mediana um então isso aqui vai o 141.42 vai multiplicar por zero de forma que essa distância não se soma a distância total e aqui tem as distâncias para cada um daqueles pares de pontos e nós vamos as nossas restrições olha essa restrição aqui que é R2 né relembrando aí o que que ela quer nos dizer o YJ ele é igual a 1 se o ponto J é escolhido como mediana e zero caso contrário então o que que nós temos aqui Y0 mais Y1 mais Y2 tal 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 mais Y19 igual a 4 então isso aqui está dizendo o seguinte que exatamente quatro dessas variáveis são iguais a 1 ou traduzindo ali para o contexto do problema que exatamente quatro desses pontos serão escolhidos como medianas ou mais ainda no caso real que exatamente em quatro lugares serão construídas instalações isso é o que essa nossa restrição 2 quer nos dizer agora quando a gente pega essa R3 0 é lá do conjunto 3 referente ao ponto 0 o que significa relembrando aqui dizer que X00 mais X01 mais X02 até mais X019 é igual a 1 o que isso aqui significa? somente um desses pontos vai ligar numa mediana lá no J né então o X e J é igual a 1 é o ponto I ser associado a mediana J então a gente vê que o I ele está sempre fixo aqui nesse caso é o 0 e nós estamos variando as medianas do 0 1 até o 19 então estamos dizendo que o ponto 0 será associado a exatamente uma mediana é isso que nós estamos fazendo aqui dizer que o ponto 0 é associado a exatamente uma mediana se nós pegássemos essa outra aqui essa R33 o que que ela está dizendo? o que que essa restrição está garantindo? é o mesmo doutor isso aqui é o o ponto 3 né o X3 ele está sendo garantido apenas a uma única mediana exatamente o ponto 3 é associado a uma única mediana se fosse pegar lá naquele nosso exemplo da construção das instalações é que o bairro 3 ele é atendido por uma única instalação construída né então isso que nós temos aqui nesses conjuntos o 3 isso vai se repetir para cada um dos pontos esse daqui é o R400 nós tínhamos colocado assim X00 menor ou igual a Y0 vai ser padrão dos arquivos LP e isso é por causa de uma própria de um próprio padrão de formulação matemática que do lado direito da expressão fiquem apenas valores e do lado esquerdo fiquem as variáveis então aquele Y0 que aparecia aqui do lado direito foi subtraído dos dois lados o Y0 então aqui zerou do lado direito e aqui do lado esquerdo ficam menos Y0 mais X00 né então essa restrição aqui é dizer que X00 é menor ou igual a Y00 pegar uma outra aqui quer dizer que X08 é menor ou igual a Y08 e relembrando lá isso aqui nós tínhamos feito com detalhes o que significa essa restrição de dizer que X08 é menor ou igual a Y8 qual que é o significado prático disso no nosso exemplo ele pode assumir uma mediana ou não ele não pode assumir mais que uma vamos ver isso daqui vamos lembrar lá se o Y8 for igual a zero o que significa o Y8 ser igual a zero ele não é mediano que o ponto 8 não é mediana se o ponto 8 não é mediana o ponto zero pode ser alocado a mediana 8 não ele só pode ser alocado se o Y for mediana exatamente isso aqui significa que o ponto zero só pode ser alocado a mediana 8 se o ponto 8 for mediana isso daqui vai ter para cada combinação dessas do I J a gente vai ter geral que o ponto I só pode ser alocado a mediana J se o ponto J for mediana pode resolver vai ter vai ter essa parte aqui do optimize que vai fazer a resolução do modelo e depois vai gerar aqui a parte do desenho tranquilo isso daqui porque daí agora voltou aqui só agora eu quero colocar algumas coisas a mais para vocês para a gente fazer nesse tempo que nós temos aqui de aula ainda que é esse caso de ter a demanda também qual que é essa ideia de ter a demanda em cada um desses pontos nós temos uma quantidade diferente de consumidores de clientes de forma que nós temos que fazer uma ponderação o que que é isso vou voltar lá naquele caso que eu tinha feito com vocês no final do primeiro bloco da aula opa não é esse programa que eu quero que eu quero é esse daqui vou voltar aqui naquele caso que nós tivéssemos lá com uma única mediana depois eu faço isso aqui com mais medianas e naquele exemplo se nesse ponto 4 nós tivéssemos um milhão de clientes em cada um dos outros pontos nós tivéssemos 10 clientes apenas faria sentido escolher esse ponto 4 para realizar a construção da instalação certo sim ou não sim então agora o que vai acontecer de diferente porque teria que levar em conta quantas pessoas que fazem esse deslocamento se nós voltarmos nesse exemplo aqui do Excel lá no caso deixa eu achar um aqui imagine que nesse ponto aqui tivessem 10 pessoas 10 pessoas são aqui nesse bairro e são atendidos por essa mediana essa distância aqui não é percorrida por uma única pessoa é percorrida pelas 10 pessoas então se nesse bairro aqui eu tenho 50 pessoas essa distância aqui não é percorrida para 1 ela é percorrida para 50 se aqui nós temos duas pessoas essa distância aqui é percorrida para duas pessoas se nós voltarmos no nosso modelo matemático definido em algum lugar é levado em conta quantas pessoas tem em cada um dos bairros em cada um dos pontos ou não nesse modelo não tem só distâncias só as distâncias e tanto é que nós nem temos definido qual que é essa demanda e agora eu vou colocar isso daqui eu vou chamar do seguinte eu vou criar aqui uma variável vou criar aqui um parâmetro que eu vou dizer que ele é o CI onde CI representa o nosso número de clientes no ponto no ponto I então é o caso de aqui agora nós termos a revelação dessa informação de qual que é essa demanda qual que é o número de clientes em cada um desses pontos o que que isso daqui vai alterar no nosso modelo vai mexer na em restrições vai mexer na função objetivo vai mexer nos dois que vai acontecer eu acho que ele mexe na função objetivo porque ele vai acabar dando peso para aquelas distâncias né vai mexer na função objetivo com certeza então é isso aí mesmo já Neri já matou uma charada aí mexe na função objetivo agora como que ela mexe na função objetivo se ela mexe na função objetivo aquele CI de alguma forma tem que aparecer na função objetivo como que ele vai aparecer aí o que mudaria na função objetivo para contemplar o CI também o CI não ia aparecer na frente do primeiro somatório deixa eu ver se eu entendi está dizendo o seguinte nós pegarmos aqui e aqui eu vou fazer assim colocar esse CI colocar aqui isso que você quis dizer? não seria anterior no caso onde? aqui? concordam alguma sugestão? vamos falando esse CI vai multiplicar o DIJ ele é o peso do DIJ na verdade é como se aquela distância fosse percorrida por mais como você falou no exemplo você vai percorrer por mais pessoas em uma determinada distância então é um peso a mais na distância então vou fazer aqui algumas opções primeiro esse lugar aqui quando nós chegamos aqui o i já está definido em algum momento lembra que a gente faz sempre uma parte varredura da esquerda para a direita o i existe antes de chegarmos nesse somatório não não então aqui ele não pode aparecer porque ele não existe o i ele está associado aqui no caso ao íntice do somatório agora quando nós estamos aqui nesse ponto o i já existe sim pelo primeiro somatório sim porque o primeiro somatório então aqui o i já existe o i existe sim ele está ali nesse segundo somatório dentro do primeiro vamos ver qual que é o impacto de deixar aqui o ci multiplicando di j que multiplica x e j vou voltar aqui naquela nossa figura no excel e pegar aqui e me ajudem a recapitular qual foi o exemplo que eu fiz aqui como que essa quantidade de pessoas que nós teríamos aqui influenciaria nesse cálculo da distância o que que eu acabei de explicar aqui é se você colocou você colocou mais mais pessoas por exemplo naquele ponto no primeiro ponto aí né e menos pessoas no segundo ponto ou seja está dando aí você colocou mais pessoas colocou 100 pessoas aí colocou 50 no outro se nós temos 100 pessoas aqui esse deslocamento ocorre 100 vezes né se tem 50 pessoas aqui esse deslocamento ocorre 50 vezes quando pega e no modelo coloca esse ci multiplicando d e j é isso que nós estamos fazendo né certo é porque você vai estar somando aquela distância de 10 de 10 metros n vezes né se fosse já um pouquinho mais na ordem da maneira que estava dizendo é como se fosse o seguinte até o extremo do passo a passo x e j significa que as pessoas daquele bairro i vão até o lugar j e daí ci é quantas pessoas tem no bairro i então aqui nós temos quantas pessoas estão indo do bairro i para o bairro j certo e daí isso multiplica pela distância como a ordem aqui não interfere pode deixar aqui é problema né na mesma ordem então isso daqui é uma alternativa assim que contempla aquela ideia que nós estamos agora levando em conta de pessoas isso no lugar de deixar aqui a gente pegasse e deixasse o CI poderia ele 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 estava aqui dentro desse somatório do J mas ele não depende de J o CI então ele pode sair aqui para fora do somatório como nós colocássemos o CI em evidência só que para nossa construção do modelo matemático vai ficar um pouco mais fácil se nós deixarmos dessa forma daqui porque o que vai mudar o X e J no lugar do custo dele na função objetivo ser simplesmente DIJ ele passa a ser CI vezes DIJ e daí lá onde nós temos aqui onde nós temos o seguinte que pega matriz distância na I J nós vamos ter que colocar aqui também qual que é a demanda daquele ponto I tá bom só que no item por enquanto nós temos aqui simplesmente qual que é a coordenada X e qual que é a coordenada Y teria aqui mais uma parte dele que seria qual que é a nossa demanda nesse item né lembrando que agora nós temos essa coluna aqui a mais além de da informação de X e Y nós temos a informação da demanda vamos ver se nas restrições essa quantidade daqui interferiria por enquanto na informação que nós temos ia trocar o número de medianas interfere aqui nessa restrição saber lá quantos clientes nós temos em cada um dos bairros não na próxima interfere cada bairro continua sendo alocado a uma única mediana só posso alocar um bairro uma mediana se aquele ponto é escolhido como mediana então na forma atual como nós não estamos considerando capacidade e nenhuma outra coisa não alterem nada essas restrições aqui elas continuam exatamente as mesmas agora vamos um pouco além nesse nosso exemplo de que além de saber quais são essas demandas nós temos qual que é a capacidade caso seja construído a instalação seja construída em cada um daqueles bairros e isso daqui pessoal eu vou chamar da seguinte forma eu vou colocar lá nosso modelo nossos parâmetros algo que assim vou inserir aqui lá uma equação dizendo opa que K J é a capacidade da instalação no instalação no ponto J caso ele seja escolhido como mediana mediana tem deixar um ponto mais formatado aqui vou colocar esse J nesse modelinho aqui de equação isso daqui é a nossa capacidade existe agora caso uma mediana seja caso um ponto seja escolhido como mediana ele tem capacidade vamos ver como que isso aqui vai afetar o modelo na função objetivo e nas restrições função objetivo altera alguma coisa em função disso ou não não número de lugares que serão construídos também não cada ponto continua podendo ser alocado a uma única mediana também continua então não tem alteração aqui cada ponto só pode ser alocado a uma mediana se cada ponto só pode ser alocado a mediana J se o ponto J for escolhido como mediana continua sendo válido acho que é nesse caso que entraria né professor multiplicando a variável binária pela capacidade ah então vamos ver o seguinte pegar aqui eu vou ficar fazendo essas sugestões aí que vocês colocarem tá então pegar aqui e dizer assim opa voltar lá na parte da equação vocês me percam aqui nisso dizer assim então primeira coisa se eu coloco isso daqui o que que mudou agora se YJ for igual a zero é que o ponto J não é escolhido como mediana e essa parte aqui da expressão está valendo zero se o ponto J é escolhido como mediana YJ vale um e esse lado direito aqui da expressão vai passar a valer KJ faz sentido nós compararmos X e J com KJ vezes Y J tem que tem que alterar o lado esquerdo da equação também com o número de clientes tem que alterar o lado esquerdo então vou colocar aqui algumas coisas a gente vai construindo essa expressão tá da mesma forma vou colocar aqui CI vezes X e J dessa forma daqui o que a gente tá dizendo o que que essa a pergunta que eu quero colocar aqui não é o que que nós queremos que essa restrição represente a pergunta que eu quero fazer nesse momento é o que que essa restrição está representando nesse momento o que que ela tá dizendo se nós colocamos que CI vezes X e J é menor ou igual a KJ vezes YJ para todo I todo J ela tá dizendo que o que é enviado para a planta tem que respeitar a capacidade acredito vou voltar aqui no nosso exemplo só imagine que essa instalação aqui caso ela seja construída ela tem uma capacidade para atender 120 clientes tá bom nesse ponto nós temos 100 clientes e nesse ponto nós temos 50 clientes por aquela restrição isso pode acontecer essa designação aqui tem 100 aqui tem 50 e aqui tem e aqui a capacidade é 120 por que que não poderia acontecer isso tem mais demanda do que a capacidade de absorção lá daquele ponto mas olha o que que a nossa restrição está dizendo em algum momento ela está somando esse 100 com o 50 tá faltando então tá faltando o que nós estamos dizendo basicamente é o seguinte é como se fosse ó que o 50 tem que ser menor igual que o 120 e que o 100 tem que ser menor igual que o 120 nós não estamos somando a parte dos bairros então isso daqui o que vai alterar é que nós vamos ter o i que está no para todo ele deixa de estar no para todo e aqui vira um somatório n ele ele vai variar exatamente então aqui agora nós vamos ter que um somatório n igual a 1 até n de c e j vezes x e j é menor ou igual a kj vezes yj porque o que vai acontecer olha lá se os clientes que estão se o se o bairro i é alocado para ser atendido pela instalação do bairro j os clientes que estão no bairro i vão para a instalação do bairro j certo e isso daqui nós estamos somando todos os bairros que estão indo para um determinado bairro j pegando todos os clientes desses bairros e a soma disso tem que ser menor ou igual a essa capacidade vamos abrir isso daqui vamos fazer um caso específico ó eu vou pegar esse nosso negócio e fazer específico aqui para j igual a 1 tá bom só para ficar um pouquinho mais claro aqui esse nosso exemplo o que a gente vai ter aqui quando o j é igual a 1 a gente vai ter que c 1 que multiplica x 1 1 aí vai ficar mais c 2 que multiplica x 2 1 mais c 3 multiplica x 3 1 mais aí vão ficar aqui várias as outras né até chegar aqui nesse nosso caso no c 19 que multiplica o x 19 1 mais o c 20 que multiplica o x 20 1 isso daqui ser menor ou igual a k 1 que multiplica y 1 vamos pegar isso daqui primeiro e analisar o lado direito da nossa equação o que que vai o que significa o y 1 ser igual a 0 vamos relembrar lá a parte básica da definição o que significa y 1 ser igual a 0 que ele não é não é mediano que ele não é mediano se ele não é mediana qual que é a capacidade que aquele bairro 1 vai ter de atender clientes 0 0 então esse lado aqui fica 0 de forma que se nós tivermos qualquer uma dessas variáveis x com valor igual a 1 isso multiplicaria esse valor aqui de c e não teria como atender esses clientes agora se y é igual a 1 o que significa é que o ponto 1 é mediana e a instalação é construída lá no bairro 1 essa instalação se for construída vai ter uma capacidade k1 então quando y é igual a 1 esse lado direito aqui da expressão ele é igual a k1 e daí quando nós mandamos por exemplo vamos supor que o o bairro 2 e o bairro 3 fossem alocados para essa mediana 1 vou colocar assim um pouquinho mais colocar que o bairro 1 2 e 3 fossem alocados para a mediana 1 ele vai receber ele vai receber os clientes do bairro 1 mais os clientes do bairro 2 mais os clientes do bairro 3 e a soma disso daqui tem que ser menor ou igual a capacidade da instalação construída aqui no bairro 1 então dessa forma daqui nós estamos considerando as nossas capacidades de cada uma das medianas também beleza? alguma dúvida aqui? essa foi um pouquinho mais trabalhosa de fazer envolveu aí ter que trabalhar colocar um somatório onde antes não existia porque nós estamos fazendo esse controle da capacidade vou apagar essa parte daqui vou voltar aqui na maneira como estava ali do original então com isso a gente já consegue avançar o nosso modelo considerando qual que é a demanda em cada um dos pontos e as capacidades em cada um dos pontos tem uma outra versão ainda que seria a nossa última versão que envolve a parte de ter um custo para a construção de cada um dos pontos e daí aqui é algo que eu vou trabalhar com vocês na próxima semana porque a gente vai ter uma série de análises legais para serem feitas o que que eu vou pedir para vocês fazerem durante esse período até a próxima semana eu vou disponibilizar o código e depois eu passo ali no próprio no próprio e-mail de vocês qual que é o link no GitHub que esse código aqui estará disponível tá? tem um lugar aqui deixa eu achar exatamente onde que está isso aqui só nesse ler instância tem esse caminho aqui que é o caminho onde o arquivo está salvo no meu computador eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo aqui exemplo 1 underline 0.txt e vocês vão alterar esse caminho aqui para o de vocês e daí o que vocês vão fazer é pegar esse código e colocar clicar com o mouse aqui nessa linha 22 nessa barra cinza aqui no canto esquerdo vão colocar aqui para executar vão aqui nesse iniciar vão lá para resolver e daí vão fazer a execução linha a linha desse código então pode pegar aqui e vir aqui no intervir que ele vai executando linha a linha então aqui é uma parte da leitura do arquivo tem aqui esse esquema de como que faz essa leitura se pegar e clicar aqui num outro ponto e apertar no continuar ele vai pular e vir até aqui e vão executando isso o máximo que vocês conseguirem aí de linha a linha para ter esses pontos em termos de dúvidas dessas partes do código aí o que vocês vão fazer até a terça-feira meio-dia da semana que vem no próprio e-mail vocês respondem quais são os pontos que vocês ficaram com dúvidas nessa parte aqui do código aí na quarta-feira no começo da aula eu passo por esses pontos principais de dúvida e daí venho aqui na continuação do modelo então esse modelo que está programado aqui ele vai resolver esse tipo de opa esse tipo aqui de caso de quando não tem nem demanda é só aquela ideia de fazer das distâncias na próxima aula nós vamos fazer todos os outros casos o de ter demanda sem capacidade ter capacidade e ter depois aqui a parte com o custo tudo bem dessa forma? tudo certo certo beleza e os outros ali além do Nerido tudo em ordem dúvidas ok professor dúvidas vão surgir até terça por hora tudo certo por hora tudo certo pessoal mas aproveitem bem esses recursos de que as aulas estão gravadas acessem aqui o conteúdo vejam novamente os vídeos cada um cada problema que aparecer ali vão no passo a passo tem no e-mail que eu mandei lá tem e-mail de vocês se conversem entre vocês eu vou incluir naquela lista de e-mails também a Liliane como ela está como ouvinte não veio ali direto naquela mesma lista que vocês tem mas eu incluo e fiquem à vontade aí para conversar e tirar as dúvidas não só comigo mas entre vocês vamos tentar fazer esse esquema aí remoto render tão bem ou se possível até melhor do que se fosse presencial fazer com todo todo esse esforço tem que pensar nas vantagens olha a vantagem do remoto ninguém tem o tempo de deslocamento consegue acessar os vídeos depois tem toda a parte de comunicação entre vocês consegue fazer as coisas aqui acontecerem caso alguém não tenha instalado o Gurobe lá na universidade existe uma opção se for lá pelo site do Gurobe que é como se fosse de curso online e daí existe uma opção de download onde tem uma limitação no número de variáveis e restrições do modelo mas sempre vai ter como fazer coisas com modelos pequenos de forma não exceder aqueles limites porque para ter aquela licença no padrão da universidade mesmo tem que estar lá na universidade e instalar a partir da rede da universidade e qualquer coisa podem aí sempre mandar por e-mail a gente vai mantendo a comunicação tranquilo? beleza tá bom? tá bom? tranquilo e e outra coisa podemos não sempre manter manter esse padrão de aula fazer assim a nossa aula começa às seis e meia aí sempre ali para todo mundo até com família conseguir se programar de horário de jantar lanche como for de cada um a gente faz o intervalo das oito às oito e meia quando dê ali oito horas independente do ponto que nós estejamos do conteúdo nós paramos oito e meia nós voltamos então cada um consegue se programar em casa com a família esse horário que das oito às oito e meia é o intervalo de aula e daí nós vamos ali até entre dez e dez e dez conforme o progresso de cada um dos dias perfeito 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 então pessoal obrigado pela atenção aí de todos eu vou parar aqui a gravação a gravação está a gravação